Salve, salve galera que assiste o canal Tereco, Edu Maranhão, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Caiozinho e desde já, já peço que vocês se inscrevam no canal se não é inscrito, ok? É, vem trazendo o vídeo dele, pai Francisco José da tenda São Raimundo Nonato. Veja como é que foi a passagem dele aqui na tenda Santa Bárbara da mãe de Santo Gleice, veja. Tereco, Edu Maranhão Tereco, Edu Maranhão A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.